Os portuários de todo o país em assembleias simultâneas decidiram entrar em greve por melhorias salariais. Eles reivindicam 37% de reajuste. No Rio, param os portos de Sepetiba, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Rio de Janeiro. O único onde os portuários não acompanharam a decisão da categoria foi em Santos.